Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre uma aliança estratégica entre o Brasil e a Colômbia que pode afetar diretamente os Estados Unidos com sua presença na Amazônia. A Escola Superior de Guerra da Colômbia, o ESG-COL, realizou uma visita ao estado do Amazonas com o objetivo de fortalecer os laços com as Forças Armadas Brasileiras. Especialistas com os dados PES Putnik e Brasil explicaram os objetivos da Colômbia na região amazônica e também discutiram se a influência dos Estados Unidos sobre Bogotá representa um risco para o Brasil. No dia 23 de junho, membros da ESG-COL visitaram o Comando de Fronteiras Solimões, em Tabatingo do Amazonas, para avaliar as atividades do batalhão e do Exército Brasileiro na região, próximo à fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, conforme relatado pela Defesa em Foco. Segundo a matéria, tanto pelo Brasil quanto pela Colômbia, governados atualmente por presidente de esquerda, estão apostando na cooperação na área de defesa como uma forma de fortalecer os laços bilaterais. Logo após a eleição de Luiz Inácio no Brasil, em outubro de 2022, o presidente colombiano Gustavo Petro manifestou a intenção de construir relações estreitas com o Brasil, com foco na defesa da Amazônia. A Colômbia vive novo momento político, no qual as Forças Armadas têm se concentrado não apenas no combate do narcotráfico, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mas também na proteção ambiental. Nos últimos anos, Bogotá tem investido na montagem de infraestruturas militares e batalhões dedicados à preservação ambiental, de acordo com especialistas consultados. Historicamente, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm na Colômbia um forte aliado no continente sul-americano. No entanto, a cooperação com o Brasil reduz a influência dos Estados Unidos sobre o governo colombiano, afastando o aspecto intervencionismo norte-americano na Amazônia. O Brasil e a Colômbia compartilham uma extensa fronteira amazônica de aproximadamente 1.642 quilômetros. E a cooperação militar entre os dois países, regulada pelo Acordo de Cooperação do Ministério da Defesa, assinado em 2008, conta com a Comissão Binacional Fronteiriça CombiFron, com um dos seus projetos principais bem-sucedidos. O governo brasileiro, sobre a licença do Executivo, também tem a intenção de seguir essa abordagem, considerando as questões ambientais como tema transversal, incluindo na agenda do Ministério da Defesa. A cooperação na área de defesa entre o Brasil e a Colômbia pode contribuir para a retomada de projetos como o Conselho de Defesa Sul-Americano, que funcionava sobre aspúcio da União Sul-Americana, ou UNASUR, na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, ou CTA, de acordo com o especialista entrevistado. No entanto, a cooperação militar entre o Brasil e a Colômbia na Amazônia gera preocupação para especialistas que temem a influência dos Estados Unidos sobre a região. Se confirmado mesmo, essa parceria e cooperação do Brasil e a Colômbia poderá afastar os Estados Unidos daquele país vizinho e também a sua presença na região amazônica. E qual a sua opinião? Eu gostaria que deixasse aqui os seus comentários. E se gostou do vídeo, já sabe, deixe o seu like. E caso não for inscrito nesse canal, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho